Isso significa que quem vai pra Sete Além não vai porque quer, tipo, eu estou aqui agora e vou pra Sete Além porque eu quero, eu vou entrar no banheiro, vou sair de lá e já vou estar em Sete Além porque eu quis. Não, quem vai pra Sete Além é por engano. Olá, assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar. Sete Além, o universo paralelo que não devemos visitar. E se eu te disser que Sete Além nada mais é do que uma realidade diferente da que a gente vive. É como se esse universo aqui, nosso, tivesse um irmão gêmeo, só que na maioria das vezes, né, não vou generalizar todos, mas vocês já pararam pra perceber que os irmãos gêmeos, né, não todos, né, como eu falei, sempre tem um que é mais carinhoso, mais bondoso, que representa mais a paz. E o outro é como se fosse, né, como são idênticos, é como se fosse o lado oculto, né, o lado sombrio, que é um pouco mais bruto, mais carrasco, e o universo paralelo, né, Sete Além não é diferente. É como se esse universo aqui nosso, ele estivesse conectado com um outro ar, né, É um outro, como eu posso dizer, um portal, né, um tipo de atmosfera que a gente não consegue detectar. É algo que acontece espontaneamente. Existem alguns relatos de algumas pessoas curiosas que afirmam ter chegado até Sete Além. Sete Além seria um lugar de aparência escura e sombria, onde as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros. São pouquíssimos relatos de Sete Além e algumas informações não tão, assim, esclarecedoras, mas a única certeza que todas as pessoas que já ouviram falar em Sete Além tem é de que lá não é um lugar bonito e nada agradável, gente, na boa, né. Vai por mim, você não teria vontade de estar lá. O primeiro relato de Sete Além. Sabem aquela época do Orkut, que é um aplicativo semelhante ao Facebook, que serve pra postar fotos e fazer aqueles comentários ali, né, se interar com os amigos. Então, os primeiros relatos de Sete Além surgiram justamente nesse tempo. Existia uma comunidade dentro do Orkut que se chamava Sete Além, que foi criado por um rapaz chamado Luciano Maillet. Nos anos 90, esse Luciano teria passado por uma experiência fora do comum e depois de 10 anos, ele teria feito essa comunidade no Orkut pra poder conversar sobre o assunto e descobrir se outras pessoas também poderiam ter passado pelo mesmo. Saindo da faculdade, ele teria que pegar um ônibus que passasse ali frente à sua casa. Na realidade, todos passavam. Só que ele pegou o primeiro que ia passando ali em frente à escola, então ele disse, vou subir em qualquer um mesmo, e pegou aquele ônibus. Ele fez sinal pro ônibus parar, entrou, sentou ali como de costume e começou a ler um bom livro. Tempo vai, tempo vem. Ela ali ficou estranhando porque o ônibus nada de passar em frente à sua casa. Então, se aproximou uma senhora e começou a cutucar o Luciano. Daí, do nada, ela ficou olhando e perguntou, você vai pra Sete Além, vai? E ela ali estranhou, começou a se perguntar, o quê? Como assim? O que é Sete Além? Pra onde esse ônibus vai? Como assim? Sete Além? Então, aquela velha senhora acrescentou, dizendo, esse ônibus vai pra Sete Além, é melhor você descer. Ele deu um sorriso meio tímido. Olhando pro lado, ele percebeu que todos os passageiros estavam lhe observando com um olhar bem estranho. A aparência deles era bem estranha, Então, eles começaram a gritar de uma forma bem ameaçadora, gritando, Vai descer? Desce! Desce agora! Se você for descer, desce! Muito assustado, ele desceu do ônibus e viu ele ir em direção a um caminho que ele não conhecia. Era muito diferente do habitual. Então, depois de dez anos que isso aconteceu, ele criou essa comunidade no Orkut e acabou dando certo. Foi daí que começou a aparecer os primeiros relatos sobre Sete Além, um mais macabro que o outro. O relato da menina que visitou Sete Além. Um dos relatos que mais chamou a atenção foi de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido sua filha em Sete Além. Tudo parecia normal, na casa de Antônia, era um dia ali comum, até que um homem ligou, dizendo que se ela quisesse encontrar sua filha, era necessário ela ir até um condomínio pra encontrar a garota em uma escadaria. Ela estranhou a ligação e disse que iria chamar a polícia, porque a menina estava em casa. Ela disse, olha, eu não sei o que é que tá acontecendo aqui não, porque a minha filha tá ali na sala, ela tá assistindo o desenho, está brincando, e você liga assim do nada, dizendo que minha filha tá em condomínio, escadaria, eu não tô entendendo nada. Vou chamar a polícia, porque isso deve ser trote. Olha, deixa de brincadeira, porque minha filha tá em casa, não tem história de condomínio não. Daí o homem respondeu, eu não sei o que está acontecendo, porque a garota está aqui em um condomínio, quando ela se perdeu, ela estava com uma camiseta verde, e se você quiser encontrá-la, você vem aqui nesse condomínio, que ela vai estar em escadaria. Então, né, ela estranhou e a ligação caiu, depois que ela disse que iria chamar a polícia. No outro dia, a menina tinha ido passear com o pai dela, e voltou assustada, e vestiu uma camiseta verde. Foi daí que a Antônia começou a estranhar, e achar que a filha dela estava maluca, porque ela tinha dito que tinha se perdido em um condomínio. Então, batia ali com o que o homem tinha dito, logo no dia anterior. Logo depois que ela se perdeu, começou a chorar, porque não sabia onde estava, até que um homem de olhos amarelos apareceu, e resolveu ajudar ela. Então, ele resolveu ligar pra mãe dela, pra dizer que ela estava desaparecida, e pra pedir ajuda. Tudo isso teria durado algumas horas, na nossa realidade. Mas, segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além, exatos sete dias. Pra poder sair de lá, ele teria levado a menina até uma escadaria, onde ela desceu, se encontrou com o pai, e voltaram pra casa. Do banheiro do shopping pra Sete Além. Isso aconteceu em Porto Alegre, onde um homem chamado Júlio, teria ido ao banheiro de um shopping, e quando ele saiu, notou que não estava na nossa normal realidade. Era como se aquele fosse o mesmo shopping, só que totalmente diferente. Tudo que tinha lá, era bem bizarro, e as pessoas tinham aparências bem parecidas, e assustadoras. As lojas do shopping, já não eram mais as mesmas, porque elas vendiam coisas muito estranhas. Como, por exemplo, ferraduras, ganchos, e até mesmo animais. Ele olhou pra uma garota, que estava ali perto, e ela parecia bem normal. Mas, ao se aproximar, ele notou que ela tinha os olhos pretos e fundos, algo bem maligno. É claro que ele ficou muito assustado, e não gostando muito do que viu, correu de volta pro banheiro, e tentou fazer uma ligação. Só que algo muito clichê aconteceu. O celular não funcionava. Surpreendentemente, ele tentou sair novamente do banheiro do shopping, e, ao olhar, era como se nada tivesse acontecido, porque tudo tinha voltado ao normal. Infelizmente, todas essas histórias de relatos de sete além, não foram comprovadas, que realmente elas são algo concreto, real. Porque são relatos espalhados pela internet, mas que não tem aquela função de você dizer, ah, isso é bem real, vamos confirmar, com aquela certeza. Porque vamos concordar, né, gente? É algo muito estranho de você acreditar, você tá no seu banheiro, em algum lugar da sua casa, e de repente você ir pra um universo bizarro, onde as pessoas têm os olhos fundos, assim, aquela coisa de filme de terror. Eu mesmo, olha, tô fora, viu? Eu nunca que quero ir pra sete além. Esses relatos de sete além, essas informações, podem ser encontradas apenas na internet. Ou então, possa ser que tenha passado na TV, e eu não estou sabendo. Teoricamente, existem portais espalhados pelo mundo, e que a gente teria que encontrar alguns desses, pra poder chegar até sete além. Só que, tem um pequeno probleminha. Em cada relato de sete além, o portal apareceria em lugares diferentes. Ou seja, é algo que acontece de uma hora pra outra. Isso significa que quem vai pra sete além, não vai porque quer, tipo, eu estou aqui agora, e vou pra sete além porque eu quero, eu vou entrar no banheiro, vou sair de lá, e já vou estar em sete além porque eu quis. Não, quem vai pra sete além é por engano. Uma informação muito importante, é que todos os relatos de sete além são brasileiros. Não existe relatos de pessoas que foram pra esse universo paralelo em outros países. Uma boa parte da população acredita que essas histórias envolvendo o sete além, não passem de mentiras, porque ele teria postado, né, depois que aconteceu isso com ele, que ele fez aquela comunidade no Orkut, o Luciano teria postado ali o que tinha acontecido com ele. E as pessoas fizeram o quê? Eles foram meio que naquele ditado, né, do Maria vai com as outras. E acabaram inventando as histórias só pra poder ficarem famosos e gerar aquela polêmica. Já por outro lado, existem pessoas que acreditam que existe um portal, sendo ele pra sete além ou não, e que a qualquer momento a gente pode cair dentro dele. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ia novo por aqui, tá bom? Eu estou com a meta de ir até o final do mês. A gente bateu setecentos inscritos, né, já somos uma família muito grande, né, seiscentos e quarenta, se eu não me engano. Da última vez que eu escolhi, tinha seiscentos e quarenta, né? Espero que agora, até o final do mês, a gente dê uma alavancada no YouTube. A gente possa chegar aos setecentos desse mês. No mês de junho, a gente bater os oitocentos. No mês de julho, novecentos. E em agosto, que é quando o meu canal completa um ano, a gente chegar aos mil inscritos, né? Porque mil pessoas, gente, é uma família muito grande, né? Então, eu conto com o apoio de vocês pra gente chegar aos mil inscritos até agosto, que é quando completa um ano do meu canal, tá bom, gente? Se você é novo por aqui, já me segue nas redes sociais, comenta o que você achou do vídeo. Se você gostou muito desse assunto e já conhecia sobre sete além, comenta também. Se você não conhecia, comenta igualmente. Boa show do vídeo, compartilha com seus amigos pra eles estarem chegando aqui, fazer parte dessa galera, né? Que a gente tá sempre evoluindo pra melhor. Deixar aquele like de vocês, porque fortalece muito o vídeo. E, né, gente, fiquem ligadinhos nas redes sociais, porque eu tô percebendo que vocês estão esquecendo de ir lá pro Instagram, Facebook, tá bom? Mas vão lá que eu tô esperando por vocês. E a gente se vê no próximo Histórias para Contar. Tchau! Tchau!